Shopping Albras é aquele shopping que a gente adora, tanto pra você revender e ganhar dinheiro, quanto pra renovar o armário, que tem tanta coisa linda. E já tem a moda primavera, verão chegando com tudo. Olha só esses vestidos, gente, que arraso. Vestidos longos, várias estampas, a 40 reais no atacado. Aqui você pode comprar no atacado e no varejo. Dá uma olhadinha. No varejo, essa blusa linda, só 35 reais. E essa calça camuflada, gente, arrasou, né? 40. Olha a loucura, gente. Variedade de tops aqui, custando só 10 reais. E a mini saia, só 15, aqui no Albras. Por 45 reais, você tem o macaquinho em jeans e também a jardineira. É shopping Albras. Moletom masculino são vários modelos, a partir de 50 reais. O macacão vem com tudo na próxima estação. O comprido, custando 40 reais. E o curtinho, só 30. Moda plus size também. Olha a variedade de blusas, custando só 10 reais. Tudo isso no Albras. Rodrigues dos Santos, número 91, de segunda a sábado, a partir das 2 da manhã. Vem pra cá.